E aí minha família aqui, quem fala é o Manu Kauê e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E hoje estou aqui com ele, sim, tá, 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 o Senhor Spock Pomba! Na verdade senhor não, senhorito né, porque você é mais bonito Uhum Senhorito bonitinho Uhum 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 Bom pessoal, hoje a gente está aqui no nosso mapa chamado Survivor The Born Na verdade, sobreviva do fogo, que eu trouxe no canal faz um dia, dois dias, eu não lembro Foi ontem na verdade, eu acredito Então, muita gente curtiu o mapa, muita gente deixou o like e eu decidi trazer a parte 2 desse vídeo Então se você quiser que tenha a parte 3, 4, 5, só metralha o gostei aí embaixo, não perde tempo maninho Vai metralha o gostei, porque se tiver muito gostei a gente traz mais vídeos, hein Então, vamos lá né, deixa aquele tapão hein Não esquece Tá, você vai esquecer? Pera aí, eu estou de olho em você Ó Pera aí, o Cauê vai olhar agora pra você Estou de olho em você, hein safado Vamos lá Spock, vamos continuar aqui É, a gente tem que pegar a... O que você está fazendo aí Spock? Eu estou comprando aqui Ah, é verdade Agora a gente está com a esmeralda família Vamos usar as esmeraldas O que eu posso usar? Ah, moleque Olha, dá para usar para o negócio de repulsão Deixa eu ver, repulsão também Olha, dá para pegar bloco também Ah, ô Spock, a gente pode usar bloco sim, cara Nossa, você pegou a cabeça aqui Pera aí, são 10 esmeraldas É 10 esmeraldas, eu fiz assim Eu fiz assim, 10 esmeraldas Olha aqui, meu bom Eu coloquei 20 esmeraldas e peguei um pack de Ender Pérola Ah, aqui é free Então eu posso usar, tá bom Beleza Então vamos lá Vamos começar aqui, Spock, me siga Ah, não, na verdade Ah, eu posso pegar uma roupa Agora entendi Não, vou pegar uma roupa, Spock A roupa está embaixo A roupa está embaixo Ah, não Essa daqui eu vou deixar para o final Mas eu vou pegar essa aqui, ó Ó Não, não, não A real que eu vou pegar... Deixa eu ver Vou pegar essa daqui, ó Vamos lá Aí E pegar a cabeça aqui Pronto Estou de zongupegma, galera Vamos começar o mapa Deixa eu deixar aqui A roupa estava embaixo, né, Cauê O que? Onde estava embaixo? A roupa está no baú de baixo Acorda que está no baú de baixo Nossa Nossa, eu não vi Me perdoa Eu deixei o cara pelado Me perdoa Vamos lá, Spock Vamos começar aqui o nosso terceiro Não, a gente parou no terceiro level Agora a gente está ali Eu não sei o que eu faço para teleportar Eu tenho um efeito aqui Só que não está funcionando, não Por que? Ó, a sua cabeça tem um efeito, ó O meu é... É... Ah, não É o nome da cabeça Desfaz Vai, vamos lá Vamos para o level 4 Porque a gente parou nele E agora a gente está dentro do urso Então a gente vai ter que tentar sobreviver Dentro... Que bonito Daquele ursão ali, hein Caraca Bora lá, Spock Comecei Ai, meu Deus Vamos tentar achar algum lugar secreto Já para ficar escondido Ó, aqui tem uns negocinhos As patas, hein Eu acho que eu vou na outra pata ali E aí, caio Eu acho que eu vou na outra pata, Spock Não, dá para vir aqui Ah, tinha a porta, mano Eu não vi Não, pera Ah, não dá Eita Ah, tá Dá para ir por fora Ah Pera Não, não dá Eita Não dá para dar Spock É impossível É impossível esse pulo, cara Na verdade eu tenho bloco, né Eu posso usar os blocos agora Ah Boa Vamos ver se tem alguma coisa para cá Calma aí Eu tenho uma estratégia Tá, não tem nada para cá Eu quero um lugar secreto Não 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 Ai, meu Deus Não Não tem nada Meu Deus Spock, estou voltando Onde você está? Achou algum lugar secreto, Spock? Eu estou tentando fazer minha estratégia aqui Pera Ó Já está pegando fogo? Não Pera Já está pegando fogo, Cali Opa Eu acho que achei um negócio bom Eita Então Deixa eu ver Ah, não Eita Não, aqui é bom, cara Aqui é bom porque tem, tem, tem negócio de ferro Mas eu não sei se vai ser tão bom, não Ó, Spockinho Ó, Spock Caraca Sai, 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 sai Ai, meu Deus Nossa Vai dar ruim Vai dar ruim Ai, desculpa Vai dar ruim daqui Vai dar ruim Nossa Meu Deus Repõe bloco, repõe bloco Não Ah, corre O dois não conseguiu lembrando que está 3x0 pro bolinho Spock Tem que apertar o botão aqui do não conseguir Nossa Não tem Tem o botão de não conseguir aí? Aqui, ó Aqui, ó Se você não conseguir passar Ah, não, velho Esse lado, ó Deixa eu tacar aqui Tô triste, cara Vou pegar só 10 esmeraldas Ai, caraca Deixa eu pegar Ai, tem um negócio de repulsão Ô, eu vou usar Olha, eu posso usar esse negócio de repulsão no Spock, né Oi Olha só Olha, tem maçã dourada Que da hora Tem inner brown Véi, tem um negócio muito legal Deixa eu ver Ó, tem Caraca, tem TNT Nossa, olha Pega o flamejante Repulsei Nossa, olha Tá, eu vou pegar aqui, ó Eu vou pegar só 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 Ah, não Aqui, ó 25 esmeraldas Peguei um balde d'água Haha, moleque É ruim Eu deixei aqui, ó Já juntei aqui com 30 Deixei aqui Peguei 8 Metade Metade e 1 Só bater inner pearl Vamos lá Vamos se unir Pega mais um balde d'água Vamos fazer água infinita Nossa, é verdade Olha Mas o meu acabou Gastei todos os meus negócios, Spock Tem que ser na próxima Aqui, ó Pronto Ah, agora tô bom Vamos Vem Bom, galera Vamos lá Vamos pro level 4 agora Porque a gente já conseguiu Passar o level 3 Na verdade, Spock Ninguém ganhou esse daqui Então eu fico empatado, né Vai, vai É, level 5 Vai Bora Level 5 Vamos ver aqui Eita Caraca, o level 5 é Enderman Ai, meu Deus Vai 3 2 1 Vai, mano, Spockinho Eita Tá, vamos descer Aqui Ah, não Agora eu vou tentar durar mais, véi Você vai ver Esse esquadro deve ter alguma coisa aqui, hein Não Pera Pera, calma Pera Paciência Ai, 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 ai Achei Achei uma passagem secreta Mano Eu consegui fazer um negócio aqui Calma aí Show Pera 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 Vai daqui Tchau, Spockinho Não Pronto Eita Tem mais nada aqui Eita Como assim, véi Era tudo uma enganação Nossa, Spockinho Eu vou ficar aqui, véi Só esperando Aqui Ó, vou quebrar aqui só pra pular Senão eu não vou conseguir Pronto Aí, tá vendo, Spockinho Eu vou ficar ali Aí Vou ficar aqui em cima Qualquer coisa Se cair aqui Eu vou tá vivo Vocês vão ver Ai, caraca Já tá vendo Já tá vendo as partículas de lava Olha, olha Eita Eita Ó, já tá descendo, Spockinho Nossa, já era Meu pai do céu Caraca Olha como está Tudo lá embaixo Mano, mano Eu tô de boa Eu tô de boa Cadê tu? Eu tô Ah, eu tô escondidinho Não posso falar onde eu tô Senão você vai vir aqui E vai copiar meu lugar Nossa Nossa Eu acho que eu dei azar Eu dei azar Onde vai ter feito isso? Não Não, a real é que se eu ficar aqui Ai, papai Eu tô vivo ainda Spock Só tenho probleminha Spock E você? Eu tô vivo, mano Eu tô vivo Ai, velho Ai, eu vou conseguir Confia Ou não, né Eu tô que... Você pegou minha água? Não Caraca Vem, qualquer coisa Mano, eu tô me defendendo Eu tô me defendendo, velho Spock Ai Não Ai, caraca Ah, não Cai O cara tá vivo, galera Eu tô no Cai Mas ganhei Droga Peraí, Spock Quanto Quanto Quanta Quantas Só pra eu saber Quantas Eu esqueci Quantas esmeraldas Não, mas que isso? Foi você que botou? Caraca Quantos pontos? Peraí, tá 3 a 1, né? Aqui ó, cliquei aqui, pronto Caraca, ainda tenho chance de ganhar Eu só tenho 10 esmeraldas Deixa eu mostrar porque eu tenho chance de ganhar, família Porque o que acontece? Tem o level... A gente fez o level 5 ainda Tem o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 Pra gente tentar fazer isso Spock Eu confio em mim, cara Você tá achando que você vai ganhar? Você não viu ainda eu, parceiro Você não tá achando? Você foi pra onde? Não, ainda Eu tô precisando comprar aqui Já que eu ganhei agora Deixa eu ver o que eu vou comprar aqui Deixa eu ver Peraí, eu deixei esmeraldas Aqui ó Tá vendo? Eu deixei 30 aqui Se não queira 10 Eu vou pegar 20, né, mano? Porque eu deixei aqui um tanco Olha só, trombiqueiro Caramba Mas eu tô indo certo Eu deixei 20 e é 10 Aí volta 10 Agora eu tenho 40, Spock 40 Dá pra gente comprar Deixa eu ver Olha Eu vou comprar o balde de lava Quanto que é o balde de lava? 25, né? Caraca O que que você vai fazer com o balde de lava, Cauê? Não, balde de água Água, água Ah, meus baldes de água acabou Gastou Deixa eu ver E tem, ó Deixa eu ver Tem velocidade também Vou comprar o de velocidade Quanto que é de velocidade? Caraca, velocidade É 20, velho Tá caro Tá esmeralda Olha, tem protection bridge Olha Galera, eu acho que eu vou comprar um desse depois, hein? Talvez, hein? E se você curtiu, não se esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo E fiquem com Deus Falou Tchau Tchau, galera Falou